Fala, meus queridos! Estamos aqui na última tela do Grind do dia 12, hoje, dia 13 de 10 de 2021. 35 dias de challenge corridos até aqui, até esse momento, e 12 dias de Grind, né? Eu dei uma pausa muito forte nesses últimos dias, tanto é que o volume de domingo, né, que foi o primeiro dia depois desse tempo off, eu só joguei 18 torneios, assim, fiz um Grind realmente leve pra voltar aos poucos, naquela dinâmica de mais aprender mesmo, ter clareza dos objetivos, ser metade da dinheirista, e acabamos que profitamos ali 4.883 dólares, fizemos duas meses finais no Espanha e no site Catrupe. A vereja ficou 29 e foi realmente muito bom, deixou a gente up no challenge, né, então foi realmente interessante. No dia 11, que foi ontem, foram três meses finais, dois últimos lugares e uma cavada no site Catrupe. Temos dois no Nageng, uma no ps.com e outra no site Catrupe. Eu coloco no site Catrupe e aí 1.409 dólares up, e realmente aí a gente passou a ficar up no challenge. Hoje, essa é a última mesa, a gente fez 13 jogos até o momento, de novo, jogando menos e... Enfim, a vareja também embaixo, né? Aqui eu vou... Eu já vou pra o chão. A gente bloqueia o top pair dele. E... Se a gente tem... Se a gente tem... Se a gente tem troll e tal, acredito que seja um pouco como pra jogar mais agressivamente. Jack. Ô, 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 vamos. Seguimos. Esquivamos. Ficando bom, o negócio tá ficando bom. Esse cara tá bem esquisito assim. Se o vip, ele tá... Ele é up, só que é um up meio esquisito e tal. Não, pode ser que seja uma trap mesmo, assim. Eu vejo mais isso. E alguns combos, óbvio, ali, que eu posso limpar. 10 e 9, a 9, todos os combos. Pra poder, realmente, ter a frequência de voz um pouco maior com essas mãos super super. Então, senhores, no geral, é isso. Eu tô fazendo grinds mais leves, né? Nos últimos três dias aí, foram grinds de pouco mais de cinco horas. Agora, ele apelou demais. Da lip-code dando bala-off. Essa posição não faz muito sentido nessa fase do torneio, né? Estamos em três leves. E essa decisão, eu acredito, tá sendo bem coerente. Tô bem satisfeito com o desenrolar desses últimos três dias aí. Então, espero que vocês gostem e estejam acompanhando aí. Eu tô publicando coisas no meu Instagram também. Vou dar um colozinho aqui. Essa mão flora suficientemente bem, apesar desses dois caras estarem mais curtos. Esse cara, provavelmente, é recreativo. Quero. Quero. Quero ver. Quero ver. E é isso aí. Tamo junto. Até depois do... Viva! Tchau. 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 Tchau.